Bloqueio! Você está impedido de sair. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem que você já bebeu o H hoje, é importantíssimo. Cara, mano, parece que eu morri. Seja bem-vindo para mais um compilado, dessa vez o compilado do ONU. Eu fico mais quatro aí para pelo menos quatro pessoas verem o vídeo. E também se inscrever, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações porque isso é importante. As pessoas não estão se inscrevendo mais, mano. Só avisar rapidinho que também pode ser que tenha vídeos repetidos porque já participou de outros compilados, mas aqui só tem ONU. Só ONU. Chega de enrolação e vamos para o compilado. É 1, 2, 3 e vai. Vai, mãe, joga logo. É, tá quase ganhando. Ai, tá bom, já vou. Considerando que agora eu tenho apenas duas cartas, uma de bloqueio e outra colorida, é necessário que eu bloqueie o Claudinho, pois ele também tem poucas cartas. E seu próximo movimento pode ser arriscado. Cleitinho tem centenas de cartas, ele não foi feliz em suas decisões, então não é uma ameaça. Nesse caso, bloquearei o Claudinho. UNU. Baca! Eu estava errada. Todo esse tempo o Cleitinho não estava acumulando cartas à toa. E parando para analisar, eu e o Claudinho fomos os únicos a jogar cartas demais. E Cleitinho queria isso para acumular o máximo de cartas possível. E descartasse aquelas que não fariam uma paque tão fatal. E oi, amor! Um trabalho na equipe completo Eu perdi Excelente meus filhos Vocês acham que eu vou tolerar essa humilhação? Uno Ah, eu vou jogar só essa cartinha mesmo e... Ai, ai mãe, é aquela frase Que frase? Mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais dois Mais dois, mais dois, mais dois Perdeu de novo Tem que saber perder Eu não vou tolerar essa humilhação de novo O que que faz, irmão? Somente essa carta pode vencê-la Oh, assim? Então é isso Quer bater meu bonequinho de novo? Mas é que vovó, eles o tempo todo estão tirando um sarro de... Que castiga o teu filho binário de ficar com o inscrito Ai, 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 ai Ganhemo Ai, ai, vamos gente, joga Ah Hum, não faz nada Ah, ah, ah Ixi, ainda faltam algumas, né Claudinho? Ah, tô, a cor verde Ai, não tenho, eu vou comprar Uh, compra aí Vocês são azarados mesmo Cor amarela Ai não, eu tenho E Uno Vamos logo, seus perdedores Vai comprar mais quatro Já são mais oito Mais doze Filhinho amado que eu não esqueço Qual meu primeiro nome? Filhinho amado? Que dia é o aniversário? Ah, tem todo ano, né? Cobra vinte e quatro Você mereceu, querido Precisa de humildade É, você esqueceu disso Alô, instituto de doação? Queria doar uns filhos Sim, acompanha o pai Tá difícil esse Uno, né? É, tamo jogando certinho Vamos mudar isso Mais dois pra você, mãe Ah, filho, que pena Mais dois vermelho também Mais quatro, verde É, mais quatro pra você também, mãe Azul Ah, e agora? Tem que comprar Só que não Mais quatro com cartas azuis Ah, então você aqui, Caldinho Mais doze Oxente, essa carta não existe Se tá no baralho, existe Vai, joga É, eu vou ir com tudo Mais oito Todas as cartas de mais tá aqui Ai, é tudo nada Mais quatro por azul E Uno Vai pegar o baralho Vamos, cantinho Ó, vou te ajudar Uma cartinha de retorno, viu? Ganhemos Na verdade É perdemos pra você? Ah, mesmo com mais quatro Eu ainda tô ganhando Você esqueceu de uma cartinha Qual? Yoaimo Muito bem, meu filho Você me obriga a usar essa carta aqui Tecnicamente, se você tá com essa carta Vai ter que me passar também É verdade, mãe Eu perdi Quem ama o Supremo? O jogo tá intenso Alto nível É, mas as cartas do Clebinho Tão acabando rápido demais Eu sou bom Mais dois clitinhos Ah, mais quatro, Caldinho Muito rápido Ai Ah, peraí Se ele tá ganhando rápido Significa que Clebinho, se levanta da sua cadeira Ah, por quê? Quero ver uma coisa Ah, não, tô de boa Se levanta Ai, tá Tá, eu confesso Escondi só uma carta Mas eu volto pro... Mane? Não, veja só Audácia Petulância do cavalo Desclassificado Ai, não fui eu não Achou que ninguém notar? Isso a gente nota Oh, não Por que eu tinha um monte? Pera, o Cleitinho já tá ganhando? Pera O Cleitinho tá roubando Não aguenta perder? Tem provas? Olha a sua cadeira aí, Caldinho Hum, tá bom Hoje E eu quero perdê-lo Veja só A peludância A audácia do cavalo Ó, quer saber? Eu vou parar de jogar com vocês Porque vocês não sabem jogar Mas veja só A audácia Cerca a boca Ai, vocês são muito ruins Oh, não Essa carta aqui Pra mim ainda falta três cartas ainda Não, mãe, ganha de novo não E eu nem vou falar Eu ai, mo Pra não perder a graça Cleitinho, faz alguma coisa Claudinho Hora do Contra-ataque Retorno Ah, entendi Retorno 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 Tanto retorno que me perdemos Retorno Uno Nani Uno mais quatro, mãe Cor verde Eu me intermito com mamãe Yeah Ganhemos Demais É, o que eu faço com essas cartas aqui? Pode jogar agora? E mais uma vez caminhamos para Vitória Será que veremos? A minha ainda falta É, só me resta Bloqueio, mãe Cartinha normal Cartinha normal Outro bloqueio, mãe Não dá-se desse sem vergonha Uma cartinha mais Uma cartinha normal E uma cartinha de Bla, 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 bloqueio Miserável Tome Tome Agora eu Me dá um Tome Eu bloqueio todos os seus bens Acho que virou receita federal Eu sou a mãe federal E os jovens não vão entender essa piada Ah, eu bloqueei de novo Ousas me desafiar, filho de minhas estranhas Oh, não Uno Eu sempre acreditei no coração das cartas Agora eu vou usar ela Aqui, irá te neutralizar Landa, tô O bloqueio Vó Hã? Ela vai bloquear tudo o que você pensou E vai pensar em bloquear de mim Depois desse jogo KKKK O tempo Que viagem é essa, velho? Beleza, Claudinho, bora repassar Quem perder vai ter que limpar a casa por um mês E também vai ficar sem videogame Na vida eu só perdi quando achei que ia perder Beleza, então Deixa eu embaralhar aqui certinho Certo, agora distribuí Beleza, como eu sou legal pode começar Início da vitória Que tal se você não for agora? Oxi Reverso Não tem você, né? Então não sou eu de novo Reverso Não, não, não Reverso, 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 reverso Passe, reverte Vem, calma, meu Hoje eu paro, então Vamos de bloqueio? Bloqueio, bloqueio, bloqueio Não, para, você tá roubando Mais quatro Mais quatro, mais quatro, mais quatro E por último Uno Mais quatro Ele não derrubou, mãe Quem é que foi, filhinho? Meu irmão, ele derrubou no Uno E me bateu Mas que tido, uma égua Ah, Claudinho Ah, Claudinho De castigo, outro vídeo De virar Super Saiyajin 3 Foi delicado, com tamanhos e gracenza Nha, nha, nha Humilhemos demais E aí, sua vó Essas são as regras do Uno Suave, vó Qualquer besta pode ganhar esse jogo Vai pro prósito Você ganhou as últimas, né, mãe? Quer morrer Mas as instruções do Uno é diferente Infelizmente, quem criou o Uno Não sabe jogar o Uno Chega de papo Vamos começar Mas com calma Porque eu tô aprendendo, hein Se eu tiver revero esse bloqueio Dá pra eu desviar Dos reversos dos bloqueios, não é? Sim Hum Cartas de mais dois Também faz comprar mais, não é? Isso aí Se você tem muitas cartas de mais Você pode usar, não é? Sim, vó Também Dá pra se defender dos mais dos outros Jogando as suas cartas de mais, não é? É Ou As cartas de mais quatro Na teoria São as mais fortes, não é? Sim Ou Se eu tiver um baralixinho de mais quatro Posso usar tudo de uma vez Ou a cada rodada Cada rodada Naruhodo Sa Ikuzo Ué Cê vai humilhar? Bora, fala de pedro japonês Perdão? Melhor aceitar derrota Então tá Porque eu só tenho Número Batas Irmão, descobri uma forma de não apanhar mais da mamãe É mesmo? Como? É muito simples, ó Por exemplo, eu vou jogar esse tênis na sala O que eu falei de deixar tênis na sala? Oh, não, mãe Desculpa, mãe Agora você apanha essa moleque Viu? Caramba Ah é? Então receba isso Você ia ver se o que é Não apanharemos Será isso, uma Raça absoluta Lenda consciência Quer saber? Já entendi seu joguinho Vou retribuir na mesma moeda Bloquear seu videogame Eu vou bloquear seu celular Mas vai lá Pronto, e além disso você está de castigo Até o Naruto vai lá te falar da Tebaio Não, mãe Sem chorar Beleza, mãe Preparada pra perder de novo? Reparece, estou mais preparada Vai perder de novo Certo, eu começo Olá, eu sou o Carlos Uno Criador do Uno Perdão a intromissão assim do nada É que venho acompanhando a jogatina de vocês recentemente E devo dizer que acho tudo muito fascinante E dessa vez eu resolvi acompanhar presencialmente Tá bom, né mãe? Tá bom Tá, mas vamos lá É Claudinho, compra mais quatro Mas é disso, se perra o Claudinho Nós dois Ah, não Perdão a intrometer Mas isso está errado Sim, já estou apelando É, digo Esse tipo de jogada não é permitida pelo Claudinho Como assim? A regra diz que se alguém te dá mais quatro Você deve comprar quatro cartas E sua vez é pulada Você não pode jogar mais dois Para fazer a próxima pessoa comprar seis Vocês estão jogando o Uno Esse tempo todo da forma errada Ah Você não sabe jogar o Uno Não, eu inventei o Uno Como é que eu não sei? Tá loucaço nas drogas Deve ser um mal perdedor Não, não, não é isso Você está errado Você está errado Você está errado Não, aqui Está errado e acabou Acabou Ca... Boca Eu não faço ideia O Uno sabe jogar o Uno Como é que você é skatinho? Sim, porque a regra é... Não a regra...